Oh Senhor, meu Salvador Anelo pelo, bem junto ao meu Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua fé se quer Viver para Ti, pensar só em Ti Comper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Oh Senhor, meu Salvador Anelo pelo, bem junto ao meu Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua fé se quer Viver para Ti, pensar só em Ti Comper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Comper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Comper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Legenda Adriana Zanotto